Fala, gente. Hoje eu vou falar sobre a Dona Haraway. Ela acabou de ter um livro publicado no Brasil, pela Bazar do Tempo, com o pós-fácil do Fernando Silva e Silva, Manifesto de Espécies Companheiras. E esse é só o segundo livro dela a sair no Brasil, o que eu acho muito pouco, para uma pensadora da importância dela, que pode ser escrita como uma pensadora feminista, uma escritora feminista, mas também uma espécie de historiadora da ciência, ainda que uma historiadora da ciência meio da pá virada, digamos assim. Ela teve uma formação misturando filosofia e ciência com um doutorado em biologia mesmo, em Yale, do qual saiu esse livro aqui, Cristais, Fábricas e Campos, que é um livro justamente já mostrando o que vai ser a carreira dela, misturando um pouco a análise de metáforas e das ciências, metáforas que a própria ciência utiliza, etc. E esse contato muito forte com a ciência, mas com a biologia em particular, é algo que realmente ela carrega ao longo de toda a carreira dela. E outra coisa que ela carrega também é uma formação católica que ela teve, aqui ela atribui, em parte, uma atenção que ela sempre teve à materialidade dos processos de significação, a ideia de que o espírito está sempre encarnado, do semiótico está sempre misturado ao carnal. Ela entende que essa formação católica dentro de um país protestante, que contrasta com essa visão de alguma medida, deixou ela muito mais afinada a esse tipo de frequência, digamos assim. É bom admitir desde logo que o título aqui do vídeo, alguma das coisas que eu vou falar, eu peguei um pouco da aula que eu fiz com o Fernando Silva e Silva, que eu mencionei, da APPH, Associação de Prática de Pesquisa e Humanidades, acho que é assim, que é um lugar muito legal para quem não conhece. Além desse curso, eu já fiz um tempo, um grupo de pesquisa deles, com o Pedro Silveira também, enfim, eu recomendo bastante as coisas que eles fazem por lá. E eu já lia, raramente, bastante tempo até, tinha leído bastante coisa, mas realmente o curso do Fernando me ajudou a entender um pouco melhor o fio que percorre, digamos, de um ponto ou outro da carreira dela e tal. E, enfim, voltando para essa carreira, a primeira coisa que saiu aqui no Brasil é algo que não é exatamente um livro, mas foi publicado como um livro, e é aquele que é até hoje o texto mais famoso mesmo dela, uma coisa pela qual ela é mais reconhecida, que é O Manifesto Ciborgue, de 1985. Vamos falar um pouco desse Manifesto. O Manifesto Ciborgue, ele trata bem diretamente daquele que é um tema que percorre toda a carreira da Harvard, que é a distinção entre natureza e cultura, e os processos históricos que estão por trás dessa distinção, e as diversas maneiras que essa distinção tende a se colapsar na realidade. Ela quer tomar os ciborgues, não como uma figura distópica da ficção científica, exatamente, mas como essa figura que explora a maleabilidade da natureza, essa possibilidade de misturar a fronteira entre o orgânico e o sintético, a possibilidade de tomar as formas naturais como formas provisórias, com as quais a gente pode experimentar, etc. E, nesse sentido, isso seria interessante para o feminismo, porque o corpo da mulher é esse corpo que é justamente mais domado, com mais rigidez na coreografia reprodutiva, principalmente na dimensão sexual, e ele se torna, então, esse sítio privilegiado de combate, de discussão entre natureza e cultura, justamente, entre aquilo que é dado e aquilo que é construído, etc. O manifesto termina com uma injunção famosa, dela falando que prefere ser uma ciborgue do que uma deusa, isso porque ela estava claramente reagindo a uma tendência que era muito forte no feminismo ali daquela época, dos anos 80, de girar em torno de ideias do sagrado feminino, uma associação muito naturalizada e muito pouco problematizada, digamos assim, entre a natureza e o feminino, a mulher como essa coisa natural, mater-matéria, digamos. Ela já foi... O manifesto e borgue já foi criticado, inclusive por gente inteligente, como o Peter Garlison, por se apropriar dessa sensibilidade cibernética sem lidar muito, digamos assim, com o caráter militar, de comando vertical, que está associado à gênese das ideias da cibernética em grande medida. Acho que isso é uma crítica até válida e tal, mas se você lê, de fato, o manifesto, fica muito claro que ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Ela sabia as implicações políticas, digamos, tradicionais dessas ideias de ciborgue, de uma espécie de tecno-otimismo, etc. Ela entende essas implicações e ela está tentando justamente produzir uma ficção alternativa a essa ficção dominante, digamos assim, em cima desses termos comprometidos, viciados mesmo. Essa é toda a ideia. A gente pode discutir se isso é ou não uma boa estratégia, se isso é uma boa maneira de lidar com esses problemas, mas ela, inclusive, também mudou bastante o seu foco ao longo desse tempo, mas eu não acho que dá para a gente dizer que é um uso ingênuo da ideia de ciborgue, simplesmente. Também não é um utopismo liberal vazio qualquer do Vale do Silício, como os vários que tinham surgido nessa época, na década de 90 e tal. Não é só uma coisa, enfim, falando para todo mundo se manipular e se maliar, e está tudo bem e tal. Ela diz com todas as letras que o ciborgue é uma cria desse capitalismo patriarcal, mas ela quer propor que justamente esse estado híbrido de construção possa ser retomado e retomado pelos corpos que são rejeitados pelo padrão, digamos assim, pelos corpos dominados e tal. Enfim, isso nos anos 80, isso foi muito influente, mas muito polêmico também, etc., no feminismo e na história da ciência, etc., nos historiadores da ciência. E ainda nos anos 80 também, ela também escreve um texto bem importante nessas questões e tal, dentro do Feminista da Ciência, que é o Ensaio Conhecimento Situado, Situated Knowledge, de 88, onde ela tenta se debruçar sobre a questão da objetividade, de como é preciso construir uma nova noção de objetividade, que não seja nem, obviamente, relativista, a ponto de esfumaçar qualquer fato e tal, mas também não achar que a ciência não tem viés, que a ciência vem de lugar nenhum, digamos assim, que não tem uma série de condições de produção para que aquilo emergir ali como um fato, etc., vários enquadramentos, enfim, linguísticos e sociais, etc., é uma dimensão que é muito explorada por diversos pensadores feministas da ciência, como a Karen Barade, e também, enfim, pensadores com outra pegada, como o Bruno Latour, da vida e tudo mais. E esse ensaio, que eu gosto muito, termina com uma referência ao Coyote, personagem trickster, ou malandro, das mitologias indígenas norte-americanas, de vários povos, faz referência ao Coyote, dizendo que as nossas esperanças para a política, para o ecofeminismo, para todas essas questões que redundam em torno desses temas, dependeriam da nossa capacidade de olhar para o mundo, compreender o mundo como uma espécie de programador trickster, de programador malandro, digamos assim, com o qual a gente precisa aprender a conversar. Como eu falei, a Harwin manteve, ao longo da carreira dela, esse interesse profundo por biologia, por outras formas de vida, pelas formas políticas da nossa relação, dos humanos com outras espécies, etc. Durante a década de 90, ela escreve muito sobre primatologia, sobre também experimentos em animais, em geral e tal, tem o Primat Visions, também o Oncomouse, com títulos todo maluco, e mais recentemente, ela também manifestou muito interesse por cachorros, especificamente, escreveu esse livro, essa ideia da espécie companheira, que saiu, Manifesta das Espécies Companheiras, falando mais especificamente sobre relações com cachorros, etc. Mas, em geral, discutindo essas necessidades de produzir formas de parentesco, além da família tradicional, e além desses laços já reconhecidos, digamos, do que é próximo, o que é legitimamente uma família, etc., estender essa noção para além desses laços tradicionais, não numa versão da Disney, em que os animais todos são infantilizados, com sentimentos humanos iguais aos nossos, etc., mas reconhecendo essas diferenças significativas que tem de cada forma de vida, e que justamente compõem essas possibilidades de coletivos, enfim, mais diversos, etc. Então, em vários lugares, em vários planos, digamos, a Haru e Fundamento, ou pelo menos, desconectam essa visão dela de viver junto, de uma coevolução, etc., de convivência entre as espécies, a partir da noção de simbiogênese da bióloga Linn Margulhas. E o que é essa noção de simbiogênese? A simbiogênese é basicamente a ideia de que uma espécie nova pode surgir a partir da acoplagem, meio que da fusão de duas espécies. Ela foi formulada pela primeira vez pelo russo Konstantin Meshcherowski, mas ela chegou a, digamos, vingar como uma teoria científica, assim, de fato, com a versão da Linn Margulhas, que começou nos anos 60, especificamente num ensaio que foi publicado em 1967, a propor essa exposição de que tanto a mitocôndria quanto os cloroplastos, organelas de células eucariontes, teriam sido, na verdade, originalmente entidades livres que teriam sido absorvidas por uma célula eucarionte. Ou seja, os eucariontes são aquelas células que têm um núcleo envelopado, separado do resto, e as procariontes são as células mais simples que não têm esse núcleo. Basicamente, quase toda a vida multicelular e toda célula complexa é eucarionte. Nós somos, plantas são, as samambaias, planalhas, até mesmo formas de vida extremas, estranhíssimas, como o Augusto Heleno, todo mundo é eucarionte. Então, é muito importante, digamos, explicar como uma coisa deu na outra. Essa seria, para alguns biólogos, a maior descontinuidade da evolução. como que uma coisa, como que o procarionte deu no eucarionte. E a Limar Mules, a partir dos anos 60, tenta explicar com essa ideia que já existia da simbiogênese e propondo que a mitocôndria, essa fábrica de energia química que está em toda a vida complexa, teria esses traços filogenéticos de protobactérias e o cloroplasto, aquela organela das plantas que produz a fotossíntese, teria traços filogenéticos de cianobactérias. Então, essas células complexas de seres como a gente vieram de células menos complexas engolindo bactérias e seres parecidos. E por que isso importa? Qual é a graça, a importância disso? O que importa é que isso vai muito contra essa ideia de que a evolução se daria simplesmente a partir da mutação, de uma variação randômica com saltos incrementais, variações sempre incrementais e nunca com saltos. aqui você teria justamente uma descontinuidade evolutiva explicada por essa possibilidade de fusão de diferenças, de uma espécie se acoplando a outra, engolindo a outra como você quiser entender. Isso também vai contra uma tendência forte que tinha na genética ainda nos anos 70 e tal e que ainda vigora hoje em alguns lugares de pensar muito no gene isolado como a unidade que importa para a sobrevivência, para a análise de populações, etc. Uma ideia que é muito associada ao biólogo Richard Dawkins com o seu famoso gene egoísta de 1976. O Dawkins inclusive foi um dos que resistiram muito à ideia de entossimbiose e de simbiogênese e acabou cedendo diante das evidências depois de um tempo. Mas então o que a Marguer sugeria ao longo da carreira dela é que a vida não é só essa empreitada de uma sobrevivência egoísta de genes tentando se reproduzir e mais nada. Tem isso e tem competição por recursos escassos tem todas as formas imagináveis de predação e tudo mais mas também tem essas acoplagens entre formas de vida diferentes essas simbioses diversas que misturam formas de vida em tramas de coevolução e de codependência e tal. As implicações políticas de você pensar nessas duas formas de chegar à natureza e à evolução parecem mais ou menos evidentes eu acho. A Harway tenta justamente pegar isso da Marcúlis essa ideia de simbiogênese com essa dimensão política tenta digamos estapolar essas coisas não é de novo uma ideia simplista de uma harmonia de desenho animado entre as espécies com todo mundo cantando no fundo do mar o mundo é feito de predação de cadeia de devoração ninguém escapa disso não há dúvida disso mas ele também é feito de diversas alianças que são necessárias entre formas de vida diferentes quase nada existe sem esse fundo de alianças amarradas umas nas outras somos entidades simpoéticas na expressão da Harway cuja própria individualidade está sempre fundada em uma multiplicidade e aqui desculpa complicar mas essa simpoética está em oposição a ideia de autopoese essa ideia de um fechamento operacional é um termo cunhado pelos chilenos Maturana e Varela nos anos 70 tentando escrever justamente essa capacidade de organismos de ter um fechamento operacional em relação ao meio para poder se isolar do meio e se diferenciar dele é claro que existe em alguma medida esse fechamento é claro que nós somos autopoéticos até certo ponto digamos assim existe o gene existe o indivíduo existe o indivíduo você que está vendo o vídeo provavelmente não é a Marisa Tomei mas nada existe sozinho também o que a Margulha e a Harway estão dizendo é que mesmo as nossas entranhas são feitas daquilo que nos é estranho que na verdade inclusive hoje na biologia fala-se da ideia de um holobionte que não seria só o gene mas na verdade toda essa entidade que inclui também a nossa microbiota todos os milhões de seres que compõem um organismo humano efetivo e vivo etc então essas microbiota que não só tomam parte do nosso trato digestivo mas diversas outras funções corporais etc a Harway tenta justamente levar essa compreensão para vários campos de que nós somos entidades simpoéticas sempre em coevolução sempre misturadas ao meio sempre misturadas a outros seres etc e a biologia também como essa ciência que é engajada que está implicada nessas relações não é essa coisa desencarnada etc está implicada nas relações que a gente tem na Terra que a gente tem com outras formas de vida etc então a Harway enfim ela escreve com essa densidade muito grande reunindo os assuntos todos e justamente por isso tem também uma tendência de usar muitos termos técnicos muito jargão e às vezes também criar uma profusão de termos meio de idiosincráticos que é algo que acho que afasta muitas pessoas principalmente pessoas que não são muito da academia mas eu acho que o que tem nela que é muito distoante 90% da academia não só fazer isso de uma maneira que é criativa que é interessante que é inventiva e tal mas também de fazer isso com entusiasmo com uma vitalidade que eu acho extraordinária um negócio que é contagiante que se transmite no que ela escreve e acho que enfim não dá pra resumir a obra toda dela como deve ter ficado claro isso aqui é só uma introduçãozinha algo que incentiva as pessoas a ir atrás desses textos das falas e tal e esse entusiasmo que eu falei é algo que você vê ainda mais claramente nas falas entre elas uma entrevista que ela fez pro Colóquio Meu Nome de Gai em 2014 aqui no Brasil organizado pelo Eduardo Verde Caspar e a Débora Danowski e que a editora Machado que eu estou montando junto com outras pessoas vai lançar já já com sorte ainda esse ano ela participou desse Colóquio uma entrevista que é muito interessante que eu vou botar no final do vídeo ela fala de várias coisas espinhudas a gente vê essa vontade dela de lidar com coisas difíceis mas com um sorriso na cara entre elas o problema da superpopulação humana na Terra e também o risco de uma epidemia surgir por transmissão zoonótica isso ela falando em 2014 ou seja é alguém que tem um dedo no pulso da Terra digamos assim e por fim a maior prova da importância que a Haro tem pra mim eu acho está no nome da cachorra que mora comigo a dona que não está aqui em casa agora senão ela aparecia no vídeo mas ela se chama assim não só por causa da dona Haro por causa de outras donas também mas também por causa do sentido da palavra em português enfim mas é isso acho que a dona Haro é uma das pensadoras mais importantes do nosso tempo que bom que está saindo mais coisa dela e leiam enquanto puderem etc valeu